Uma operação em Cravinhos apreendeu drogas e dinheiro do tráfico. A ação com o objetivo de cumprir mandados de busca foi realizada pela Polícia Civil em parceria com a Guarda Civil Metropolitana. Com o auxílio de um cão farejador, foi possível localizar um tijolo de maconha, além de quase 500 reais em dinheiros, celulares e uma balança de precisão. Ninguém foi preso.